Tu sabe que tem coisa que é só nossa, né? Médio e pão de cará. Foto no leão de pedra. E jogar tamborel na praia. A gente sabe que é bom. E se o assunto é saúde, a gente também quer o melhor no atendimento e no preço. CluMed, os mais modernos hospitais no melhor plano de saúde.